No manicômio global, entre um senhor que julga ser Maomé e outro que acredita ser Buffalo Bill, entre o terrorismo dos atentados e o terrorismo da guerra, a violência está nos arruinando. Dizia Eduardo Galeano. Gente, terceiro bloco do nosso X da atualidade. Arrepiou, arrepiou. X versus X. Arrepiou, arrepiou. Vamos agora falar sobre um tema central aqui, o crescimento da extrema direita na Europa. A gente começou a falar da França, o nosso foco é a França, mas a gente precisa passar aí para fazer um link maior. Cagão, a gente sempre fala aí sobre sempre que há esse caos, sempre que há sangue nas ruas, alguém tira a vantagem. No caso francês, como é que a gente pode ver esse caso do atentado e linkar ele com a ideia desse crescimento da extrema direita francesa? Na verdade, essa questão francesa tem a ver com a família Lepin, que é líder da chamada Frente Nacional, Frente Nacionalista, onde o Jean-Marie Lepin, que é o patriarca, já está velhinho, já concorreu à presidência na França, perdeu na época para o Jacques Chirac, mas chegou ao segundo turno, isso é importante frisar, ou seja, existe uma boa parcela da população francesa que apoia o discurso de extrema direita, e hoje ele é representado pela filha dele, a Marine Lepin, que é postulante ao cargo de presidente da República na França. Isso é importante a gente frisar. A família Lepin, o Jean-Marie, o pai, ele já chegou a afirmar na final da Copa de 2006, onde a seleção francesa chegou na final com a Itália, que a seleção era a seleção de imigrantes, usurpadores, sujos, né, e ali ele estava agredindo o Churran, que era negro, o Henri, que era negro, e o Zidane, né, maior ídolo do futebol francês, né, porque ele é descendente de argelinos, né, e a Argélia foi uma colônia da França, como a gente falou no bloco anterior. Então a gente percebe que é uma facção política que não somente é de direita, mas também é voltada para um radicalismo, para uma xenofobia, né, para um extremismo, né, Zé? Que nesse momento, claro, né, de fragilidade, né, de choque, de terror, os oportunistas, né, começam a lamber os beiços, né. Perfeito. A gente pode passar isso aí para esses países vizinhos, já fazendo com um link entre crise, né, terrorismo, e crise econômica. Como é que a gente pode associar dentro desse mesmo saco aí a ideia dos FIICs, ou seja, dos países como Portugal, Irlanda, Itália, a Grécia e a Espanha, que sofreram aí, né, de forma consecutiva com a crise norte-americana em 2008, a Grécia em 2010. Como é que a gente pode associar esse momento aí de mal-estar financeiro com essa política nacionalista que soa muito, né, dentro da lógica fascista? É, Zé, na verdade, aí a gente percebe por que o projeto é diferenciado, que esse debate é fundamental, né, fazer essa ligação que você fez agora, isso aí é... ninguém está fazendo, né, até porque a mídia, como a gente vai falar ainda no último bloco, ela se beneficia, né, de semear o terror, de semear ideias, né, de pânico, mas, na verdade, temos que compreender o cenário recente, né, Zé? Essas crises acometeram aí, né, desemprego, né, saída de emprego, saída de investimentos, e, é claro, no momento de crise, tem aquela velha frase brasileira, né, quando a farinha é pouco, meu pirão primeiro, né, ou seja, né, no momento em que falta dinheiro, que faltam recursos, eu vou apertar o cinto, né, eu vou apertar o laço, e eu vou começar a olhar mais para os meus problemas do que para os outros, né. A Angela Merkel, ela sofreu, né, um bocado para manter a União Europeia unida, né, diante de um momento de crise, onde ela quase se dividiu, se esfacilou, né, Por quê? Na hora da crise, os países começaram, obviamente, a serem mais nacionalistas, serem menos adeptos à ideia da chegada do estrangeiro, e aí a xenofobia começa a crescer também. A xenofobia não é um fenômeno novo, ela já vem crescendo na Europa há um tempo, né, e aí a gente tem que fazer uma ligação interessante, né. Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda, né, São países que passaram pelo quê? Por crise e que apresentam justamente transições de governo de esquerda para governo de direita, né. Então, a gente pode fazer diretamente a concatenação. O centro da crise foi o centro de transições políticas para a direita, né, o crescimento da direita. E nada contra a direita, né, se você é aluno X e é de direita, não há problema algum, mas é uma direita radical. Claro que não em todos os países, né, mas na Grécia, por exemplo, né, você vai ter a vitória do partido que tem aspirações fascistas, né, que já fez declarações fascistas, né. Você vai ter, no caso aí, né, da França, o surgimento dessa força da frente nacionalista que tem, obviamente, raízes extremistas, né. Então, a gente percebe que é um processo que está acontecendo, né. Ainda está em curso, né, Zé. Importante fazer esse link, né. Isso é bom, né, claro. E a gente pode fazer um link ainda maior, né. A gente pode tentar ver de que maneira os governos europeus, eles vêm agindo com o seu imigrante e fazer um link de que maneira que o governo norte-americano age com o seu imigrante. Eu posso pensar, é a mesma atitude? Não. A gente nota que o Barack Obama, ele vem aí flexibilizando, né, a aceitação desses imigrantes. Cada vez mais esse povo está tendo voz. É o mesmo imigrante, ou seja, há uma relação do imigrante europeu com o imigrante norte-americano. E de que maneira a gente pode pensar as ações que estão sendo pensadas nos dois governos. Ou seja, nos governos de extrema direita europeus e no governo Barack Obama democrático. É, Zé, isso aí foi uma bola que você levantou que é impossível a gente não cortar, né. Tem que cortar, né. Aquela levantada com estilo, né. Porque, gente, realmente é fundamental o que o Zé percebeu. Primeiro, imigração acontece por motivos parecidos, né. Fatores de repulsão, fatores de atração e aí você tem a ponte de um lado para o outro. A diferença é que, quando você vai para os Estados Unidos, né, hoje você tem mais de 12% de descendentes latinos vivendo nos Estados Unidos, né. Esses caras representam uma base eleitoral fantástica, uma base de mercado consumidor fantástica, uma base de mercado de trabalho fantástico, né. Me lembro durante o governo Bush, né, antecessor do Obama, que no momento de repressão, inclusive, né, parecido com o que você vê na Europa hoje, repressão e imigração, controle da imigração, um milhão de imigrantes faltaram trabalho simultaneamente em Nova York. Isso gerou um rombo de milhões de dólares na economia da cidade, né, o que fez com que o Bush depois suavizasse o discurso, fosse ali, né, fazer declarações. Ou seja, o imigrante se faz pesado na economia americana, né, se faz presente nessa economia, né. E é claro que os políticos não podem negar isso, né. Eles têm que negociar, têm que se aproximar. O governo Obama é um governo democrata, né, apesar dele já ter sido reeleito, mas ele quer deixar uma base democrata no governo. Mas os republicanos também se aproximam, né, os opositores do Obama também se aproximam do imigrante, buscam criar políticas mais amistosas, né. No caso da Europa, a gente precisa buscar as raízes do 11 de setembro de 2001, que deixou no mundo a figura do árabe, a figura do islâmico extremamente manchada, né. Claro que por uma política covarde dos Estados Unidos. Devemos lembrar, né, que Osama Bin Laden, ele tinha vínculos no passado com os americanos. E depois se tornou um alvo do terror, um alvo da caça ao terrorismo, mas que acabou gerando uma generalização meio burra, né, Zé. Onde todo tipo de imigrante com traços árabes já era visto como ameaça. Lembramos do assassinato do brasileiro Jean Charles na Inglaterra, né, onde ele foi confundido, o cara era um brasileiro, foi confundido com um árabe e assassinado com oito tiros na cabeça no metrô. Esse foi um nível de neurose, né, que se instalou naquele momento. E me parece que a Europa hoje, ela ainda vive isso, né, essa figura, né. Como o imigrante que vai pra França, ele tem traços árabes, ele tem traços culturais islâmicos, a gente percebe uma agressividade maior, né, uma xenofobia mais aguçada, né, em relação a esse cara. Então, são tipos de imigrantes diferentes, né, apesar de migrarem por razões parecidas, né. Perfeito. Fique pensando aqui comigo, como é que um milhão de trabalhadores conseguem se articular pra parar no mesmo dia? Quer saber isso? Vem pro nosso quarto bloco que nós vamos responder. Fica com a gente! Fica com a gente!